O assunto agora é educação. De braços cruzados por 24 horas, os servidores de instituições de ensino federal de todo o país pararam para cobrar reajuste salarial. E aqui em Sergipe não foi diferente. Os servidores se reuniram no pátio da reitoria da UFS. No discurso, reivindicações compartilhadas por 56 universidades federais espalhadas pelo país e que por 24 horas suspenderam as atividades como forma de protesto. Mais do que nunca, é preciso fazer a defesa do serviço público de qualidade e gratuito. Segundo os servidores, o corte de 30% nas verbas repassadas pelo governo federal às universidades causa prejuízos a profissionais e alunos. Algumas atividades estão comprometidas. Bolsas deixaram de ser pagas, nós temos empresas terceirizadas que não receberam pagamento, nós temos passagens e diárias que deixaram de ser efetuadas para a vinda de professores e pesquisadores por falta de dinheiro. E a gente teme que essa situação possa chegar ao ponto até de demissão de trabalhadores terceirizados no interior das universidades. E até os hospitais universitários acabam sendo afetados pela diminuição dos recursos. Os hospitais universitários hoje amargam uma crise sem fim. Nós temos cirurgias eletivas marcadas há muito tempo que estão deixando de ser realizadas por falta de luvas. Nós temos atendimentos básicos à população no interior do hospital que deixam de ser realizados ou somente são realizados porque o próprio paciente se encarrega de comprar a medicação. Ainda segundo o presidente do sindicato, o piso e benefícios recebidos pelos servidores é inferior ao valor pago a outros servidores federais. Nós técnicos das universidades federais recebemos o menor piso do executivo federal e a gente reivindica que haja neste ano uma negociação efetiva com a categoria para uma política salarial permanente e para a criação de uma data base onde a gente saiba com antecedência a data em que receberemos o aumento salarial e não seja necessário todo ano a gente realizar a greve para poder ganhar alguma coisa. A paralisação também teve o apoio de estudantes de diversos cursos que sentem na pele a redução dos repasses. Um corte de 30% no orçamento não vai garantir o aumento dos livros da biblioteca, não vai melhorar o nosso restaurante universitário, nem vai garantir a contratação de novos professores que são as demandas mais sentidas por nós hoje aqui na UFIS.